e olha só como que está o pé de acerola pessoal olha a quantidade de flores e já está dando frutinho já olha isso gente já curte esse vídeo se você gosta muito de frutíferas em vaso coisa de roça coisa de plantas dicas já curte deixe seu comentário compartilha com seus amigos e familiares aquela pessoa também que gosta muito de planta olha só gente carregadinho olha que espetáculo eu vou mostrar pra vocês aqui ó o pé de limão taiti olha que coisa mais linda olha que espetáculo choveu aqui galera então as plantas estão bem molhadinha tem bastante limão o pessoal sempre me pergunta qual o tamanho do vaso esse vaso aqui pessoal é um vaso de 50 litros tá ele não é um vaso definitivo da gente um vaso da muda mas a gente usa ele como definitivo eu não ligo pra isso não tá bom esses vasos aqui estão posicionados aqui na varanda tá aqui tem obra também ó na varanda de casa olha a vista pessoal que vista mais bonita quem não sabe eu moro aqui em Belo Horizonte comente aí embaixo qual cidade que você mora qual estado da onde você tá vendo esse vídeo gente aqui é o pézinho de araçá ó também já tá cheio de botõezinhos aqui ó olha a quantidade eu tive que vir cá mostrar pra vocês porque eu sei que vocês gostam de ver essas coisas isso aqui é motivacional né gente isso aqui é inspirador e olha olha só e olha 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 o tamanhozinho desse vaso e esse daqui ó é um vaso e de três litros gente onde está plantado aqui ó acerola olha que coisa mais me dá e ela produz o tempo todo tá se manter, se regar ela tá produzindo aqui o tempo todo gente só manter a adubação tá e regar sempre que ela tá sempre produzindo já sabe né se você gostou desse vídeo deixa aquela curtida maravilhosa aliás, se você gosta desse tipo de conteúdo frutíferas, coisas de roça se você gosta de dicas, sugestões de como plantar, cultivar o seu próprio alimento já deixa aquele like maravilhoso deixa seu comentário que é muito importante se não, me segue e que Deus abençoe cada um poderosamente fique com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau